Aquele perfume que eu gosto Aquele sorriso que eu gosto Aquele olhar safado que eu gosto Pra calma meu sufoco, cinquenta tons é pouco Faz daquele jeito porque eu gosto você É tudo que eu sonhava, eu não imaginava Que a gente fosse dar tão certo assim Seu cabelo, seu cheiro, que me envolve inteiro Nunca amei ninguém assim Você É tudo que eu sonhava, eu não imaginava Que a gente fosse dar tão certo assim Seu rosto, seu corpo, a química e esse fogo Um anjo que Deus esculpiu pra mim Faz daquele jeito que eu gosto Faz daquele jeito que eu gosto Minha paixão é tanta, te amo minha santa Faz daquele jeito que eu gosto Faz daquele jeito que eu gosto Faz daquele jeito porque eu gosto Minha paixão é tanta, te amo minha santa Faz daquele jeito que eu gosto Você é tudo que eu sonhava Eu não imaginava que a gente fosse dar tão certo assim Seu cabelo, seu cheiro que me envolve inteiro Nunca amei ninguém assim Você é tudo que eu sonhava Eu não imaginava que a gente fosse dar tão certo assim Seu rosto, seu corpo, a química, esse fogo O manjo que Deus esculpiu pra mim Faz daquele jeito que eu gosto Faz daquele jeito que eu gosto Minha paixão é tanta, te amo minha santa Faz daquele jeito que eu gosto Faz daquele jeito que eu gosto Faz daquele jeito porque eu gosto Minha paixão é tanta, te amo minha santa Faz daquele jeito que eu gosto Oh, oh, oh